A verdadeira vitória de um cristão não é chegar em primeiro lugar, mas sim nunca desistir. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Louvamos a Deus por mais esta manhã, manhã de vitória, manhã de nunca desistir. E se Ele, o nosso Deus, nos deu mais esta oportunidade, por que vamos desistir? A oportunidade está em nossas mãos. Então vamos aproveitar esta oportunidade, vamos aproveitar esta manhã. Louvamos a Deus por estar aqui e agradecemos também a Deus e ao pastor Mauro por nos conceder esta oportunidade de estar aqui falando com os irmãos, pela confiança de Deus em nós, confiança do pastor Mauro em nós, e estar aqui ocupando este lugar de muita responsabilidade. Agradecemos a todos pela audiência, todos que estão conosco, sempre deixem seus comentários, participam ativamente. Que Deus abençoe a todos, todas as famílias sejam ricamente abençoadas. Nós convidamos a você, neste devocional, a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia com você. Em São Mateus capítulo 24, esta é a escritura que Deus nos dará nesta manhã, que Deus usará para nos abençoar nesta manhã. São Mateus capítulo 24, versículo 7 ao 14. O sermão profético, o princípio das dores. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, chamamos a atenção para este versículo, o destaque deste versículo. Mas, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vamos repetir? Mas, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então, virá o fim. Amém. Que o Senhor Jesus, vivifique a leitura da Tua Palavra, em nossos corações, neste momento. Pois bem, a verdadeira vitória de um cristão, não é chegar em primeiro lugar. Nós acabamos de ver aqui, o princípio das dores, é o título. Nós, vimos tantas coisas, tantas coisas, a Bíblia nos mostrando tantas coisas, pestes, terremotos, fomes, em vários lugares, há um tempo que nós víamos isso nos noticiários, e nunca imaginávamos que nós teríamos essas coisas aqui no nosso país. Mas chegou, chegou, temos praticamente tudo isso aqui no nosso país. Em todos os lugares, em vários os lugares, é o que a Bíblia disse, então tinha que chegar aqui também. Mas no versículo 8, Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então nós vimos tantas coisas, e vemos o mundo hoje, força de expressão, uma bagunça, que tem virado o mundo hoje, as coisas como tem acontecido, de uma forma tão desorganizada, tão bagunçada, tudo isso aqui no meio, tudo isso aqui que nós vemos aglomerado. Mas onde é que está a nossa vitória? A verdadeira vitória de um cristão, não é chegar em primeiro lugar. Não é correr e chegar em primeiro lugar, chegar na frente, mas sim, nunca desistir. Aí nós destacamos o versículo 13, Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Concorda com isso? Concorda com esta Bíblia? Você concorda? Então você concorda com esta frase. A verdadeira vitória de um cristão, não é chegar em primeiro lugar, mas sim, nunca desistir, porque aquele que perseverar, aquele que conseguir se manter, aquele que conseguir estar firme, aquele que conseguir se manter no centro da palavra, este será salvo. Não aquele que chegar primeiro. O galardão não é daquele que chega primeiro. Nesta corrida, nessa disputa, o galardão não é daquele que chega primeiro, mas é daquele que persevera, é daquele que não desiste, é daquele que mantém, é daquele que continua. Ah, irmãos, a vida do ser humano aqui na Terra tem sido uma grande disputa, você tem percebido isso? O ser humano em si vive uma grande disputa em todos os setores da vida. Muitas vezes a ambição tem tomado conta das pessoas, e isso não é uma boa coisa. Claro, tudo tem o seu centro, tudo tem que estar centralizado, mas a ambição tem tomado conta das pessoas. As pessoas simplesmente lutam, trabalham, trabalham, aproveitam-se uns dos outros, tiram vantagem sempre naquela visão. Eu tenho que crescer, eu tenho que vencer, eu tenho que alcançar a felicidade, eu tenho que alcançar os meus objetivos. Trabalham e trabalham e lutam para comprar o carro dos sonhos, por exemplo. Aí consegue, de tanto se esforçar, consegue comprar o carro dos sonhos. Depois de pouco tempo, percebe que existe um outro carro ainda melhor do que aquele que ele possuiu. Quem sabe o seu amigo tem, o seu vizinho tem. E aí aquele sonho que durou tanto tempo para ser conquistado, já não pode realizar mais aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa já não se sente mais no topo. Em primeiro lugar, não se sente mais. Enquanto ele se sentia realizado no topo, em primeiro lugar, estava tudo bem. Mas quando ele percebeu que alguém estava em sua frente, aí ele já quer algo mais. As pessoas sempre estão atrás da felicidade, pensando que a felicidade está no topo, pensando que a felicidade está no primeiro lugar do pódio. no primeiro lugar. As pessoas sempre costumam dizer, a gente vê as pessoas dizendo, fulano de tal venceu na vida, ciclano venceu na vida, tal pessoa venceu na vida. Mas a expressão vencer na vida, para as pessoas lá fora, ela sempre está ligada ao sucesso material. Quando a pessoa teve sucesso material, conseguiu reunir um certo patrimônio, aí geralmente se ouve dizer, fulano venceu na vida. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Para o verdadeiro cristão, a sua visão é muito diferente em relação à vitória. Nesse assunto de vitória, a sua visão é totalmente diferente em relação à felicidade, a visão do cristão é totalmente diferente. Ele sabe que há algo muito além de uma vida humana. Ele sabe que há uma glória eterna. Ele sabe que há algo a mais nos esperando. E isso tem nos impulsionado diariamente. O verdadeiro cristão é impulsionado por isso, não é por prazeres materiais. Claro, nós vamos trabalhar como se ele viesse daqui a cem anos, mas sempre vivendo uma vida como se ele viesse daqui a cinco minutos. Sabe por quê? Porque há um céu para nós ganharmos, mas também há um inferno para nós escaparmos dele. Aqui na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, o profeta de Deus para esta era nos diz no parágrafo 53, Como nós tratamos sobre isso? Como? Abraão pacientemente perseverando. Como nós tratamos, como nós agimos, como nós conduzimos, é olhando para os martes do passado. Abraão pacientemente perseverando. Perseverando. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar, ver, o quê? O Deus invisível, como se ele fosse visível, estando diante dele. O Deus invisível. Conseguir ver Deus nas coisas. Como se você estivesse diante de Deus, aproveitando cada minuto da sua vida, do que há de melhor na nossa vida, que é o espiritual, não simplesmente aproveitando as coisas materiais. Agora, não é estranho? Parece que Deus poderia simplesmente ter estendido e lhe dado a promessa naquele momento, e feito a obra naquele momento. Ele deu a promessa para Abraão, mas deixou uma condição. É? O profeta dizendo, Deus poderia ter dado aquilo naquele momento, poderia ter entregado aquele filho para ele naquele momento, ele poderia ter feito. O profeta lembra que Diana, todos nós conhecemos a história de Diana. Era estéreo, não podia ter filhos, mas era o seu maior desejo ter um filho. E ela subiu ao templo para adorar, e nós sabemos da história, e se ajoelhou ali no altar, e entregou sua vida, a ponto de ser confundida pelo sacerdote, de que ela estava bêbada, estava embriagada, de tão dentro da presença de Deus que ela estava. O profeta diz aqui, Deus não poderia simplesmente ter dado aquele filho para ela, já entregado em seus braços, o sacerdote disse para ela, assim, conforme a tua vontade, você terá o seu filho. Deus poderia simplesmente ter entregado aquele filho, mas ela teve que passar por um processo, ela teve que perseverar, ela teve que manter, não foi simplesmente sair correndo e querer chegar em primeiro lugar, mas ela perseverou, ela não desistiu, ela continuou crendo. Ah, e Moisés, quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, e todos os tipos de grandes povos guerreiros ali, ele disse, agora ela, a terra, é toda sua. ali estavam os amorreus, os eveus, os perizeus, e todos aqueles ali, os eveus, judineus, filisteus, tudo na Palestina. Agora, Deus disse, eu dei a você, é sua, vá, e possua a terra. Moisés teve que perseverar, Moisés teve que insistir, se Moisés simplesmente tivesse desistido, ele não conseguia ter, não conseguiria ter entrado naquela terra. Então, ficamos com isso neste dia, meus irmãos. A verdadeira vitória de um cristão, não é chegar em primeiro lugar, mas sim nunca desistir, então não desista, não desista, vá para a lida do dia, segurando isso em suas mãos, eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso, eu não vou desistir, eu vou vencer esta batalha, eu vou vencer este dia, e saia com a vitória em suas mãos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã, por este tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar um excelente dia, uma excelente manhã, Senhor, de muitas vitórias, que todo o teu povo seja abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, amados irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, e até nos vermos outra vez. O que contar a história de Jesus, o rei da glória, que o céu cresceu e aqui viveu, porquê nos quis salvar? O que do sofrimento sound of the pace, e noث »são e o rei da glória栄. Amados irmãos, amados irmãos de shrinkos, amados irmãos e irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãos e irmãos de online venderam Que em compaixão amou-me, que a perdição salvou-me, que glória me assegurou, Jesus meu salvador. Ouvir de um mar glorioso, que Jesus meu rei contoço, me parou no céu e um dia ali, com ele habitarei. E no celeste coro, cantarei a ti na história, a meu Senhor e salvador, pra sempre louvarei. Vitória em Cristo, meu mestre divino, um som que comprou-me, com sangue reivindor. Que em compaixão amou-me, que a perdição salvou-me, que glória me assegurou, Jesus meu salvador.